Música Nós temos a sorte, vamos dizer assim, de que o país hoje está em uma situação de quase pleno emprego, né? Nós temos um desemprego em um nível muito pequeno, mas entre os jovens nós temos ainda muitas pessoas procurando a sua primeira oportunidade. Então nós trabalhamos com as escolas no sentido de ensinar, de fazer com que as escolas tenham aulas sobre empreendedorismo e nós estimulamos os executivos de empresas que se juntem a esse trabalho para que nas escolas haja já um estudo no sentido da pessoa ter uma iniciativa de saber como é que se organiza uma empresa, como é que são os principais setores E com isso então nós temos um jovem que já tenha uma propensão a gostar do empreendedorismo e mais tarde, quem sabe, trabalhar numa empresa e até ter a sua própria empresa. E a questão técnica é extremamente importante, é hoje mais ou menos corrente nas empresas, determinados setores não se conseguem profissionais na região do Vale do Caí para trabalhar. Então vem pessoas de fora, exercer sua atividade aqui. E são bem-vindos, também se convida para que se integre a comunidade, mas se nós pudermos ter formação de jovens naquelas capacitações, profissões técnicas que as empresas necessitam, nós vamos estar dando uma oportunidade para que esse jovem tenha uma carreira pessoal e profissional de sucesso. Como vocês contam com parceiros para essa iniciativa? Sim, com certeza. Nós temos empresas que participam financiando, contribuindo para a sustentabilidade da associação comercial e também temos parceria com a FIER, com a Federação, que fazem uma série de cursos e que nós podemos usar também consultores para nos ajudar a desenvolver os diversos programas que já são desenvolvidos e os novos que a gente planeja integrar na ASUS. FIER Obrigado.